Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Alice Gross. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Inglaterra em 2014. A Alice nasceu no dia 14 de fevereiro de 2000 e ela estava com 14 anos na época dos fatos. E ela morava com seus pais e a sua irmã. A Alice tocava piano e violino e ela adorava compor músicas e cantar. No dia 28 de agosto de 2014, a Alice saiu para caminhar por volta das 3 horas da tarde. E ela ia caminhar ali próximo a um rio, junto a um rio, e era comum que ela fizesse essa caminhada, ela fazia isso quase todos os dias. Então ela avisou aos pais dela que ela estava saindo e que ela voltaria antes das 18 horas. Mais tarde, ela enviou uma mensagem de texto para o pai dela, dizendo que ela já estava voltando para casa. Porém, passou das 18 horas e a Alice não chegou em casa. E como ela costumava ser bem pontual com os horários, ela costumava cumprir os horários e, se fosse o caso, ela teria avisado que estava atrasada. E como isso não aconteceu, os pais ficaram bem preocupados, eles acharam que tinha acontecido alguma coisa. E a Alice, ela sofria de um transtorno alimentar e ela estava em tratamento. Então os pais imaginaram que talvez ela tivesse se sentido fraca ali durante a caminhada, ou algo nesse sentido, e tenha desmaiado. Então eles saíram à procura da menina e fizeram ali o caminho que ela costumava fazer quando saía para fazer essas caminhadas. Porém, eles não encontraram nada. Então a polícia foi informada do desaparecimento da menina. Eles mandaram mensagem, porém a Alice não respondeu e eles também ligaram para o telefone da menina, mas ele estava desligado. Bom, a polícia começa a buscar imagens de câmeras de segurança dos locais ali por onde a Alice teria passado. E eles conseguem diversas imagens e uma delas mostrava a Alice passando ali por um local por volta das 16 horas. E uma das outras imagens mostrava a Alice caminhando ali sozinha, não muito longe da casa da família. Às 16h e 26h ela é vista atravessando uma ponte ali no sentido, em direção à casa da família. Porém, essa era a última imagem que se tinha da Alice. E a polícia começou a trabalhar com a hipótese da menina ter ido embora por conta própria, por vontade própria, já que ela estava passando ali por um momento um pouco mais delicado na vida dela. A mãe da Alice faz um apelo para que a filha volte para casa. E ela também pede para quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro da sua filha para entrar em contato com a polícia. A lasta duas semanas foram completamente heart-breaking. Não há momentos de dia em que você não pensa sobre Alice e onde ela é, o que pode ter acontecido ou por que ela pode ter ido embora. É quase impossível de descrever o que essa dor parece, mas nós queremos ela saber, por que Alice, se você for out there, come home. E se alguém tiver alguma informação sobre ela no dia, ou sobre ela agora, eu apenas pedo com elas para vir para a polícia e levar ela à casa, porque é onde ela morre e precisa estar aqui conosco. E a hashtag Find Alice é criada e é usada nas redes sociais. Então, no dia 4 de setembro, a polícia encontra a mochila e os tênis que a Alice estava usando no dia que desapareceu. E eles estavam próximos ao rio. Eles então começam a trabalhar com a possibilidade da menina ter tirado a própria vida. Uma grande busca é feita no rio, porém o corpo da Alice não é encontrado. Então, com o passar dos dias, a polícia começa a considerar outras possibilidades, como a de um crime. Já que eles acreditavam que se ela tivesse tirado a vida ali no rio, a essa altura o corpo dela já teria aparecido. Então, eles verificam o local onde a Alice estaria no momento que ela enviou aquela mensagem de texto para o pai dela. E esse local era exatamente ali, próximo ao rio, onde as coisas dela foram encontradas, a mochila e os tênis foram encontrados. E um homem também havia sido reportado como desaparecido. Era Arnis Solken, de 41 anos. O Arnis era da Letônia e ele morava na Inglaterra, já tinha mais de 7 anos. E ele trabalhava em uma empresa de construção. Então, quando ele se ausentou ali do trabalho, os colegas acharam estranho e informaram a polícia do desaparecimento. E ao ver as imagens das câmeras de segurança ali em que aparecia a Alice, os policiais percebem que naquela imagem que ela é vista atravessando a ponte, não muito tempo depois, passa uma pessoa ou um homem de bicicleta. E era bastante provável que esse homem lhe tivesse passado pela hélice ali mais adiante, porém não havia imagens disso. Entretanto, ele é visto numa rua ali próximo a esse local onde havia a ponte, cerca de 45 minutos depois. Porém, ele não levaria tanto tempo da ponte até essa outra rua, a não ser que ele tivesse parado por algum motivo depois de atravessar a ponte. E a polícia consegue identificar o homem na imagem e eles identificam como sendo o Arnis. Então, eles começam ali a revisar todas as imagens de câmeras de segurança para ver se eles encontravam o Arnis em outras imagens. Então, eles percebem que o Arnis, ele havia voltado ali para aquela rua próxima à ponte outras vezes naquele mesmo dia. Uma por volta das 19 horas e outra às 8h50. E no dia seguinte, no dia 29, ele também foi novamente até esse local, pouco antes das 7h da manhã. E é claro que a polícia achou isso bem estranho. E então, eles conseguem fazer uma busca na casa do Arnis. E eles acabam descobrindo que o Arnis havia sido condenado na Letônia por ter tirado a vida da esposa dele. E ele havia cumprido uma pena lá. Já em 2009, em Londres, ele foi acusado de ter abusado de uma menina de 14 anos de idade em um local não muito distante de onde a Alice foi vista pela última vez. A polícia faz uma reconstituição utilizando uma atriz parecida com a Alice para poder fazer ali a reconstituição dos últimos momentos que se tem conhecimento da Alice. Para que as pessoas que tivessem passado pela menina naquele dia pudessem lembrar de ter visto a menina. E então, entrar em contato com a polícia, talvez tendo alguma informação relevante. Mas mesmo antes disso acontecer, no dia 30 de setembro, o corpo da Alice é encontrado. Ele estava no rio e junto ao corpo estavam presos alguns itens que possivelmente foram usados como peso, entre eles alguns tijolos. Seu corpo estava sem roupas e estava dentro de sacos de lixo. E ela perdeu a vida por asfixia. E na busca que a polícia fez na casa do Arnis, eles tinham encontrado ali um fragmento de um telefone celular que mais tarde foi confirmado que pertencia à Alice. E ele estava enterrado no quintal da casa. E no tênis e na mochila da Alice foi encontrado o DNA do Arnis. Assim como em um cigarro encontrado também próximo a esses itens. E quatro dias depois, a polícia encontra o Arnis. Ele havia tirado a própria vida e seu corpo foi encontrado em uma árvore em um parque. A polícia acredita que o Arnis tenha visto a Alice enquanto ela estava ali fazendo a caminhada. Ele tenha passado por ela de bicicleta. E então, após atravessar a ponte, ele abordou a menina, abusou e tirou sua vida. Mais tarde, então, ele teria retornado ali para o local aquelas outras vezes para poder se desfazer do corpo. E após esse crime, diversas mudanças foram feitas no Reino Unido. Principalmente em relação à verificação de antecedentes criminais de estrangeiros que entram no Reino Unido para morar ou trabalhar. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.